Cerca de 100 mil pessoas estão na fila à espera do passaporte. A Polícia Federal alega a falta de verba para a fabricação do documento de viagem. Essa não é a primeira vez em que a emissão é paralisada. Marcelo tem três filhos. O mais velho já conhece a Disney. Os gêmeos mais novos, de quatro anos, sonham com a viagem que precisou ser adiada por causa da pandemia. Quando finalmente as férias seriam remarcadas, a família percebeu que um dos passaportes estava vencido. No começo da semana passada, eu identifiquei um preço acessível para conseguir levar minha família. E consegui marcar até de forma rápida o agendamento com a Polícia Federal para a admissão do passaporte. Escrevei toda a documentação que eu precisava e quando eu cheguei lá, eles me informaram que o passaporte não está sendo emitido. Não é só o Marcelo. Cerca de 100 mil pessoas estão na fila. Gente que preencheu o formulário, reuniu os documentos, pagou a taxa, passou pelo primeiro atendimento e espera apenas a impressão e a entrega do tão esperado passaporte. Segundo a Polícia Federal, o motivo para a suspensão mexe com o bolso. O documento é feito em papel especial. As cadernetas são impressas na Casa da Moeda, no Rio de Janeiro, e em seguida são distribuídas para todo o Brasil. A PF aguarda a liberação de R$ 31,5 milhões para a confecção dos documentos, mas ainda não tem um prazo de quando isso vai acontecer. O problema já dura desde o início do mês e essa já é a segunda vez que acontece. No dia 19 de novembro, o serviço também foi paralisado. Com a liberação de R$ 37,4 milhões pelo Ministério da Economia, a emissão de passaportes foi retomada. Mas o dinheiro durou apenas seis dias. Apesar do problema na fabricação, a liberação do passaporte emergencial está mantida. Mas, como o próprio nome diz, é para casos excepcionais. O passaporte emergencial só pode ser pedido em caso de saúde, viagem a trabalho e catástrofes, em regra. Então, viagens a turismo não entraria como uma emergência diante da visão do governo. Então, o passaporte emergencial não seria aceito nesses casos. E alguns países também fora, eles podem recusar a entrada de pessoas dentro do país com passaporte emergencial se eles entenderem que a entrada dela não é emergencial. Marcelo já não acredita que o documento vai ser emitido a tempo das férias em janeiro. Além da falta de previsibilidade de quando a viagem vai acontecer, o pai ainda tem que lidar com a ansiedade e a frustração das crianças. Um dos pequenininhos meus, toda hora eles falam, papai, eu quero ir para a Disney, quero ir para a Disney. Eles gostam, estão na fase muito dessa fantasia dos personagens da Disney. E a gente fala, um dia a gente vai, meu filho, um dia a gente vai. Lembrando que o passaporte não é de graça, tá? Custa R$ 257,25.